Isso não é o que você queria, uma música triste de recordação Te mostrei o seguro vadia, só preferiu viver na ilusão Cada eu te amo era mentira, um novo tipo sujo de armadilha Eu vou disputar tua atenção, corretado do teu coração Isso não é o que você queria, uma música triste de recordação Te mostrei o seguro vadia, só preferiu viver na ilusão Cada eu te amo era mentira, um novo tipo sujo de armadilha Eu vou disputar tua atenção, corretado do teu coração Tinha a cara, a lara e a bia, só mudava o dia e a mentira Duas eu roletei na sacada, a outra foi na pia Eu não sou mediano pra ficar chorando por vadia Que que ele tá se gabando ou passa fome a marmita Quando você quiser lhe dar a olhinha Se você se arrepender, aceita, aceita Isso não é o que você queria Foi só uma música triste de recordação Someu veio seguro vadia, só preferiu viver closer Cada eu te amo era mentira O novo tipo sujo de armadilha Eu não vou disputar a tua atenção Corretado do teu coração Isso não é o que você queria Uma música triste de recordação Someu veio seguro vadia, só preferiu viver closer Quando eu te amo era mentira O novo tipo sujo de armadilha Eu não vou disputar a tua atenção Corretado do teu coração